O que é Monero? Como é que funciona? É completamente anónimo. Porquê que eu iria precisar de uma moeda anónima? Bem, fico por aqui, porque neste episódio do Mentes Milionárias eu irei responder a essas perguntas e muito mais. Eu sou o Rulo Devino e seja bem-vindo ao meu canal onde eu abordo tópicos complexos sobre criptomoedas e traduzo para um português simples. Ok, antes de começar não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho. Assim você será notificado imediatamente quando um novo vídeo for lançado. O assunto de hoje é Monero, uma criptomoeda descentralizada privada. Mas o que realmente significa privado? Bom, primeiro vamos esclarecer a diferença entre privacidade e anonimato. Privacidade significa que você não quer que as outras pessoas saibam o que você está fazendo. E anonimato significa que você não se importa que as pessoas saibam o que você está fazendo. Você simplesmente não quer que elas saibam que é você quem está fazendo isso. Por exemplo, privacidade é quando você tranca a porta do banheiro porque você quer manter o que está a acontecer lá dentro bem privado. Anonimato é quando você publica dados que não podem ser vinculados a você na internet para chamar a atenção do público. Se você olhar para o Bitcoin, certamente não é privado. O blockchain do Bitcoin é completamente público e todas as transações podem ser vistas por qualquer pessoa na web. Se você quiser manter a sua privacidade no Bitcoin, terá que utilizar misturadores de transações, VPNs e uma variedade de outros métodos. O Bitcoin também não é completamente anónimo. Por um lado, o blockchain mostra quantos Bitcoins foram enviados, de qual endereço e quando. Por outro, sem qualquer informação adicional, é impossível conectar um endereço Bitcoin a uma entidade real, da vida real, também conhecida como IRL. Então, Bitcoin é pseudónimo. Vejamos então a Monero. Monero visa ser uma criptomoeda privada que não expõe quem envia, quanto e para quem. As transações no Monero são indetectáveis e são vinculáveis. Então, você não pode dizer de onde eles se originaram e você não pode conectar quaisquer duas transações juntas. Agora, você pode estar perguntando, quem realmente precisa de uma moeda privada? Isso não é coisa só para criminosos. Bom, embora a atividade criminosa possa se beneficiar muito de uma criptomoeda privada, também existem motivos legítimos, mais do que suficientes, para a privacidade. Por exemplo, com a quantidade de dados exibidos em blockchains, como o Bitcoin e o Ethereum, tornou-se mais fácil hoje em dia identificar padrões, mapear identidades da vida real, conectar-se entre endereços e descobrir informações comportamentais sobre os usuários. Portanto, se você não gosta que as empresas analisem os seus dados, isto para mapear o seu comportamento ou padrões de compra, você pode considerar o uso de uma criptomoeda privada. Além disso, uma vez que todos os saldos de endereço são completamente transparentes, você pode estar sujeito a um imposto, se possuir grandes quantidades de Bitcoin, por exemplo. Outra coisa a considerar é a previsão do mercado. Se eu souber um determinado endereço pertencente a uma exchange, eu posso rastrear para transações recebidas. Se eu vir que uma grande quantidade está entrando, então eu posso assumir que uma grande ordem de venda pode estar a caminho e reduzir a moeda para obter lucro. Em um mercado verdadeiramente perfeito, estas brechas não existiriam. E, finalmente, também chegamos à questão de fungibilidade. Fungibilidade significa que as unidades monetárias devem ser consideradas intercambiáveis umas com as outras. Em poucas palavras, se eu tiver uma nota de 20 dólares, não deveria importar para você de onde é que veio ou quando foi feita. Uma nota de 20 dólares é apenas uma nota de 20 dólares e é equivalente a qualquer outra nota de 20 dólares que você possa encontrar. No entanto, no Bitcoin, por exemplo, você pode rastrear cada moeda de volta até mesmo quando foi criada pela primeira vez como recompensa de mineração, que é conhecida como transação baseada em moeda. Então, se em qualquer lugar ao longo do caminho este Bitcoin foi usado para atividades ilegais, você pode encontrar uma agência de aplicação da lei batendo na sua porta como parte de alguma investigação que eles estão fazendo. Embora tudo isso seja em teoria, por enquanto, isso pode acontecer, já que os Bitcoins são 100% rastreáveis. Então, você pode ter preços diferentes para Bitcoins recém-convertidos que só põem a Bitcoins usados. Para que o Bitcoin se torne verdadeiramente uma moeda, terá que lidar com este problema de fungibilidade. Por outro lado, uma moeda privada, que não pode ser rastreada, tem completa fungibilidade. Como você pode ver, existem vários casos de uso para usar uma moeda de privacidade como o Monero. Então, qual é a diferença entre a Monero e outras moedas de privacidade como o Dash ou o Zcash? Bem, enquanto outras moedas como o Dash e o Zcash oferecem a opção de transações privadas, na Monero todas as transações são privadas. Sem exceção, Monero, que significa moeda em Esperanto, começou em 2014 como um fork do Bitcoin, a primeira criptomoeda privada a ser criada. O protocolo Monero ofusca as três partes de qualquer transação da criptomoeda, o remetente, o destinatário e o valor enviado. Vamos ver como é que isto é feito em cada parte. Para ofuscar a identidade do remetente, Monero usa assinaturas de anel. Quando uma pessoa assina uma transação Monero, a sua assinatura é combinada com assinaturas anteriores da blockchain Monero. Este desagem como iscas e podem tornar impossível para um observador externo determinar quem realmente enviou a transação. A quantia que está sendo enviada também é ofuscada pelo anel de transação confidencial, ou abreviado Ring CT. Não vou entrar no aspecto técnico de como o Ring CT funciona, mas basta dizer que em vez de divulgar o valor real que está sendo enviado, o usuário transmite apenas uma pequena informação aleatória. Esta informação é suficiente para verificar se o valor que está sendo enviado é legítimo, mantendo o valor real privado. E finalmente, queremos ofuscar o receptor. Isso é feito através do uso de endereços furtivos. O endereço público Monero é uma string de 95 caracteres que começa com um 4. No entanto, quando envio fundos para esse endereço, os fundos são realmente enviados para um endereço diferente. Então, por exemplo, se eu for o destinatário, os fundos são enviados para um endereço furtivo único, que é derivado do meu endereço público. Isso cria uma separação entre o meu endereço público e os fundos enviados para mim. Portanto, ninguém é capaz de saber o meu saldo. Somente a chave privada do destinatário sabe que eles foram gastar fundos daquele endereço furtivo único e cada vez que a carteira Monero é lançada, ela irá escanear a blockchain em busca de endereços que possam gastar para saber o saldo real. Embora todos os dados da transação possam ser ofuscados, o endereço IP do centro ainda pode ser rastreado. E é por isso que há um recurso adicional no roteiro do Monero, o Covery. O Covery redireciona a sua transação através de vários nós virtuais para que o seu endereço IP também seja ofuscado. Covery ainda não está integrado com o Monero, mas está em desenvolvimento ativo. Então aí está, uma criptomoeda completamente privada que esconde o endereço do centro e o IP, o valor que está sendo enviado e o endereço do destinatário. Agora vamos falar um pouco sobre a moeda do Monero, o XMR. Semelhante ao Bitcoin, XMR é extraído por um meio de computadores que adivinham a solução para problemas matemáticos complexos, também conhecidos como prova de trabalho. No entanto, o algoritmo usado para minerar XMR, chamado de Kryptonite, é completamente diferente do algoritmo SH-A256, usado para minerar Bitcoin. Kryptonite é um algoritmo resistente à ASIC. Isso significa que você não pode minerar mais XMR se você tiver um computador mais potente. Mesmo com o GPU, a sua vantagem de mineração não será tão substancial quanto seria com as outras moedas. Isto torna o XMR ainda aberto à mineração com o seu computador pessoal, algo que está fora de questão com moedas mais populares como o Bitcoin ou o Ethereum. Já que o Kryptonite permite que computadores pessoais minerem Monero, rapidamente se tornou uma opção muito popular para mineração de navegador. A mineração de navegador ocorre quando um site que você visita usa o seu CPU de computador para minerar em segundo plano quando estiver visitando o site. Você pode aprender mais sobre isso no nosso tutorial para mineração de Bitcoin. Além disso, ao contrário do Bitcoin, que é limitado a 21 milhões de moedas, não há limite para quantos XMRs possam ser produzidos. Um novo XMR é emitido cada vez que um novo bloco é minerado, a cada 2 minutos, em média. A recompensa real varia e diminui ao longo do tempo. Até 31 de maio de 2022, 18,4 milhões de XMR estarão em circulação e o tamanho da recompensa será fixada em 0,6 XMR sendo distribuídos a cada novo bloco. Bom amigos, espero que agora entendam o que é a Monero, uma moeda digital, descentralizada, privada e também espero que você entenda melhor porque é que a privacidade é importante e que não é só para criminosos. Sei que ainda pode ter muitas perguntas e se isso for o caso, deixe-se na secção de comentários aqui em baixo que eu terei todo o gosto em responder. E se você estiver assistindo o vídeo no YouTube e gostar do que viu, não se esqueça de dar aquele joinha no vídeo e ajudar o canal. E se ama a criptomoedas, então certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações para receber as minhas novas aulas e episódios. Obrigado por se juntar a mim aqui no Mentes Milenárias. Eu sou o Rui Ludivino e tenho um dia fantástico.